E aí pessoal, tudo bom? Mais um veículo adaptado aqui na Guido Simplex Brasil. Dessa vez nós adaptamos uma Pajero Full 2021. Esse veículo foi adaptado com um banco giratório elétrico, que é o modelo S-Tran. Ela é conhecida como base giratória elétrica programável, sistema da Guido Simplex. Essa base é programável de acordo com o vão disponível que tem na porta do carro, então ela vai girando e fazendo o encaixe do corpo do passageiro, até fazer a total saída aqui do veículo e posterior ao encaixe do carrinho de rodas, para poder fazer a retirada do banco sem precisar pegar a pessoa no colo. Aí aqui o carrinho já é aquele mesmo carrinho do G-Tran, que é aquele banco giratório mecânico. O sistema também já está com o banco da Guido Simplex, o banco que tem apoio de braço, o banco reclinável, encosto de cabeça, também ajustável na altura. Ok? Aqui o banco, dentro do carro, ele ainda tem regulagem para você poder andar para frente e para trás. Estando com a porta fechada, se você aciona, o banco vai andar para frente e para trás, você tem o controle de regulagem elétrico dele. E com a porta aberta, nós temos aqui o controle da Guido Simplex, que você faz todo o movimento de giro, saída e até o encaixe do carrinho de rodas do lado de fora. Esse banco tem também um apoio de pé aqui na parte da frente, que a pessoa pode apoiar os pés na hora que vai fazer o giro e fica mais confortável para o joelho passar no painel. A gente vai fazer agora o movimento aqui de retirada do banco do veículo. Podem ver que segurando apenas uma tecla, ele faz toda a parte de trajeto que foi programada anteriormente. Então, ela está fazendo o giro, fazendo o encaixe de forma que o joelho da pessoa não esbarre no painel e que faça a total saída do carro. Pode ver que a cabeça passa na parte de cima da porta também, sem problemas. que o banco já está fazendo a saída. E agora ele desce até 40 centímetros, que é onde vai chegar da altura do carrinho de rodas. E nós vamos acoplar o carrinho de ré ali nesse banco. O carrinho nós já deixamos em uma altura pré-definida, de forma que você não tenha esforço nenhum para poder mexer na regulagem de altura. Você pode fazer a regulagem de altura pela própria base giratória elétrica ali. Ela vai fazer o alinhamento dos trilhos, desce ele mais um pouquinho, que ele vai dar o alinhamento perfeito. Encaixou os trilhos, vai travar os freios bilaterais do carrinho. E aí o sistema do banco correr para fora é o mesmo sistema do Getran. Ele tem aquela alavanquinha por baixo do banco que você retira ele do carro. Retirando do carro, você vai destravar os freios novamente. E o carrinho tem aquele dispositivo para liberar o banco do carro. Então você tem um banco do carona que virou uma cadeira de rodas. E o equipamento, você vai voltar com ele para dentro do veículo novamente. Ele faz todo aquele trajeto reverso. Até voltar para a posição inicial dentro do carro. Então o mesmo trajeto que ele faz saindo, ele faz voltando, trazendo conforto para a pessoa que vai estar sentada ali, sem nenhum esforço para poder mexer perna, cabeça e nada. Com total conforto, como se fosse um banco original do veículo. Pronto. A base já está na posição original. O controle tem um local que ele é guardado aqui com o imã, que ele fica bem fixado. E aí nós temos um veículo como se fosse o banco original. Beleza? É isso aí. E esse foi mais uma adaptação da Guido Simplex, feita pela Guido Simplex Brasil. Essa foi uma base giratória elétrica programável, modelo S-Tran, juntamente com a base de rodas do carrinho G-Tran, que é o sistema mecânico. Porém, esse é indicado para veículos mais altos, como essa Pajero Full, S-10, Trailblazer, ou caminhonetes nesse mesmo porte. Beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal aí, para acompanhar as novidades. Quem tiver dúvida, precisar de qualquer informação, é só chamar a gente pelos nossos contatos, que estão aí na descrição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.